Em meio a tantas situações negativas na pandemia, atos de solidariedade foram destaque. O projeto Amor aos Pedaços, promovido pelo Céu das Artes e do Esporte de Pato Branco, e que conta com diversas parcerias, é um exemplo e deve seguir neste ano. O projeto tem o objetivo de produzir colchas para aquecer aqueles que necessitem neste período mais frio do ano. Ele iniciou ano passado justamente por causa da pandemia. E eu lembro muito bem que o mês de maio foi um mês bem preocupante para nós, e graças a Deus foi um sucesso. Então a gente, juntamente com os professores, com as pessoas que nos ajudaram, nos iam cobrando, vamos fazer novamente o projeto Amor aos Pedaços. E graças a Deus, aí Jonas, com essa parceria de pessoas que nos ajudam, instituições, empresários, e as pessoas que fizeram, tem totalmente a finalidade nossa. O coordenador convida aqueles que têm o interesse para contribuir com o projeto. As pessoas que queiram estar junto ao projeto é do ar, noveiros de lã, até blusas de lã, que estão nos guarda-roupas, que não estão sendo usadas. E a gente repassa para as pessoas que estão nas suas casas, idosos, e a finalidade deles, eles fazem os quadradinhos, né? Então desses quadradinhos a gente recebe novamente deles e a gente entrega para outros idosos que têm mais prática de formar a colcha. Os quadradinhos de lãs, como assim são chamados, depois de prontos, são encaminhados para o céu das artes, para enfim, tornar-se uma colcha. Sim, faz o quadradinho, né? Tem um tamanho padrão que a gente fala com as pessoas, né? Mas esse quadrado pode fazer qualquer vários tamanhos, né? Depois a gente vai se adaptando, colocando novas linhas lá, novas carreiras que eles dizem, e vai se formando a colcha aí, por isso que é um amor aos pedaços. Uma das entidades que contribuem na ação solidária é a PAC. Estamos no projeto ano passado, trabalhamos bastante tempo, ficamos aí uns 3, 4 meses trabalhando no projeto com os nossos recuperantes. E alguém ajuda, instrui lá na PAC? Como é que funciona? E os recuperantes, gostam da atividade? Nós não tivemos nenhum auxílio nesse sentido, porque eles já sabiam fazer. Então geralmente é a pessoa que sabe fazer. A gente até na PAC tem o recuperando, ajudando, recuperando, né? Então um vai ajudando o outro. Ah, tem aquele que não sabe fazer, o outro vai lá e ensina. Muitos deles aprenderam nesse projeto a fazer justamente por isso, né? Porque um foi ajudando o outro. Dona Laide participou ano passado do projeto, e neste inverno, novamente dedicará o seu tempo em ajudar a aquecer alguém. Tá um frio, né? E agora esse ano, vamos ver se curamos, e fazemos também, de novo, bastante para entregar. E esse trabalho o senhor gosta de fazer? Gosto. E é bom para a gente, para a cabeça da gente também, né? Se destrai bastante, né?